E a nossa casa tudo de bom, sendo aos pouquinhos, aliás, tomando forma aos pouquinhos de tudo que a gente imaginou. Eu imaginei tanto esse espaço que foi tanto projetado e vai vir novidades, viu Gisa? No meio do processo vai acontecer novidades aqui, que você nem tá sabendo. No nosso espaço de convívio, que a gente quer que as pessoas fiquem cada vez mais à vontade, alegre, descontraída, sendo felizes aqui dentro, sendo leves aqui dentro, isso já tá tomando forma. E eu fico muito feliz hoje de apresentar pra vocês a Gisa Macia, que já tem tradicionalmente aqui em Santos o Bazar Sunflower, que antes era feito no Tênis Clube de Santos, com vários expositores. Ela tem uma triagem, ela faz uma triagem muito grande pra esse bazar e tudo acontece. Imagina uma reunião de pessoas, de empresários, de empreendedores, de coisas lindas, de coisas gostosas, num lugar gostoso. Eu tô muito feliz de você ter trazido o Sunflower aqui pra gente. Vai ser de agosto a novembro, dois finais de semana, dois sábados por mês e começa o primeiro agora, né? Isso mesmo, dia 10 de agosto, nesse sábado, do meio-dia às 20h30. A ideia é essa, é trazer o Sunflower Bazar pra cá. O Sunflower Bazar, vamos dizer, um filho, né? Porque no Tênis Clube eram 35 expositores. Aqui vão ser 15, mas vão ser 15 tops. A gente teve uma, assim, uma, bem criteriosa avaliação desses expositores. A maioria de moda, né? Porque o nosso público é, ele consome moda, é antenado, gosta de coisas diferentes. E é o que vai ter. Muita gente diferente, vai ter bijuterias, joias, semijóias, artesanato, bolsas, acessórios. Tudo que a gente gosta. Vai ter muita coisa linda. Não, e eu confio no bom gosto dela, na credibilidade que a Giza tem aqui na região. E é tudo que ela faz é impecável. Não tem problema. A gente vai torcer pra que todos os sábados seja assim, nesse dia, né? Como esse. Nem fale. Mas se, caso o São Pedro quiser jogar uma aguinha, não tem problema. Que a Giza já providenciou também a cobertura. E a gente tem a Casa da Dança aqui, já que é um espaço que também vão acontecer coisas. Vai ter música, gastronomia com a Renata Gaia, né? Isso, gastronomia com a Renata Gaia, não precisa nem falar, né? Maravilhosa. Vai ter o querido Fiche, que é uma banda, vai ser um duo. Eles vão estar fazendo uma dupla aqui, cantando, todo rock brasileiro. Bem gostoso também. Então, a gente tava procurando um ambiente assim, um ambiente confortável, descontraído. E tem tudo a ver com o Sunflower, né? E bem família, como é a casa tudo de bom. É isso mesmo. A gente quer que tenha mais eventos como esse. Eu tô muito feliz de ter a Giza aqui. Vou mostrar e vou falar pra vocês. Vou mostrar como é que foi esse primeiro bazar aqui na casa. Então, primeiro é dia 10. Aí depois é dia 24, é isso? Isso, dia 24. Dia 24 de agosto. A história, quer dizer, é um nome diferente, porque vão ser como pequenas lojas aqui. Então, o empreendedor tem a chance de ter um local pra fazer suas vendas. A maioria trabalha no comércio informal e vai estar num lugar lindo, né? Gente linda também. Com a concentração de pessoas interessadas nisso também. Os expositores também podem entrar em contato com a Giza. Tá fechado já a data desse dia 10. Já tá cheio. Já estão todos vendidos de expositores. Vocês estão convidados pra vir. Mas estão vendidos os expositores. Mas entra em contato você que também tem algo de top de linha. Que seja desse público que a gente quer trazer aqui pra casa. Que sejam pessoas alegres, que empreendedoras, que façam coisas muito legais, com amor, com paixão, ligadas à moda. Entra em contato com a Giza. Quem sabe nos próximos também. Exatamente. A gente aumenta aí a diversidade das pessoas que estão aqui. Sim, porque são dois sábados de agosto a novembro. Então a pessoa vai ter a oportunidade de participar em outras edições. Todo sábado com uma atração diferente aqui, gostosa, com gastronomia e gente bonita e feliz.